Gente, bom dia! Passando aqui com carinho, com leveza, com amor pra desejar pra vocês uma sexta-feira muito abençoada. Uma sexta-feira cheia de gratidão, de luz, de saúde, de paz. Eu desejo só coisas boas pra vocês. E acordei que o Léo foi jogar futebol, eu coloquei minha roupinha de ginástica, vou fazer um treininho e iniciar minha sexta com tudo. Gente, o lindo tá aí. Hoje eu não falo nada. Aqui é normal, maravilhoso. Presente dia dos pais, né? Que você ganhou. Aqui é pra pescaria, vai pro Xingu, vai pro Pantanal, vai pro Rio de Janeiro. Vai pra Las Vegas. Vai pra Las Vegas, de vez em quando, faz tempo que eu não vou lá. Aqui quanta pancada? Meu amor, vai com Deus. Deus te proteja, tá? Alô, meu parada querido, me aguarde. Estou chegando aí. Tchau. Tchau. Tchau.